E o culto celebrativo na Capela Universitária da Ubra, em Canoas, encerrou as comemorações do aniversário de 47 anos da Universidade Luterana do Brasil. A cerimônia foi conduzida pelos capelães Maximiliano Wolfgram e Mário Fukui. A Orquestra de Câmara da Ubra, sob regência do maestro Tiago Flores e integrantes da banda Tcheguri, foram convidados, foram os convidados especiais na parte musical. E a gente está encerrando, então, o Conexão RS com essa música bem bacana que você vai ouvir, unindo todos os gaúchos. Quer mais Conexão RS? Tem hoje, às 10h15 da noite, depois do Jornal da Cultura. Então, para encerrar, vamos com a Orquestra de Câmara da Ubra, sobre regência do maestro Tiago Flores e os integrantes da banda Tcheguri, com a música Canto Alegretense, em homenagem ao Rio Grande, ao Grêmio Internacional. E as imagens são do repórter cinematográfico Luiz Roberto Santos. Para mim, é o maninho, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Obrigado pela audiência. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.